Olá, insas e valentinas! Como estamos? Hoje estamos aqui para falar dela, a herdeira, a princesa, a sucessora do clã Kardashian do Oeste, North West. Que criança já demonstra indícios de que... Que criança já demonstra indícios de que vai carregar o legado das Kardashian nas costas e por que North West? Seria North o melhor dos dois mundos, Kardashian e Oeste? É o que você vai saber hoje com o dossiê completo de North West. E eu sou Breno Moreira, o seu sommelier de tretas, gringas de tutupão, que sou o pai dessa gata que não me dá sossego. Me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreira e no Twitter, arroba Breno Moreira. E esse vídeo tá mais que especial porque eu pude contar com o talento da Gabi, que está quebrando a geração de Julianas neste canal. Porque segue ela lá, arroba Gabriela Dali, underline, moça! O que que foi? Nossa! Eu tenho que ficar fazendo carinho nessa gata o dia inteiro. Este vídeo contém informações mais do que especiais porque ele foi elaborado junto com a Gabi, que está quebrando a geração de Julianas aqui neste canal. A Gabi é arroba Gabriela Dali, underline, e segue a bicha, porque eu fui conquistado pelo perfil dela, chamei ela pra gente trabalhar junto e agora estamos aqui. E vamos de vídeo, né? Que inclusive eu estou inspiradíssimo pela North, como você pode ver. What are those? These are clothes. North West já conta com um currículo de respeito, viu menina? E já dá indícios precocemente aos 7 anos de idade, que vai comandar a segunda geração das Kardashian, que são seus primos e os irmãos. Blogueira, tiktoker, milionária, polêmica, cantora, dançarina, modelo, influente, networkada, caridosa, ícone fashion e tudo isso, gente, com apenas 7 anos de idade. A bicha é uma criança, ela já fez mais coisa que muita gente muito vivida por aí, e não dá sinais de que vai parar tão cedo. Pra você ter uma ideia da fama da North, ela já era famosa antes de nascer, porque a notícia da gravidez dela parou o mundo. Kim e Kanye se conheceram em 2004, mas eles só foram namorar no ano de 2012, em que eles oficializaram este relacionamento. Gabi me disse que a cerimônia está estimada em 32 milhões de reais, e 6 milhões foram só pra Lana Del Rey cantar 3 músicas. Gente, imagina ter a Lana Del Rey cantando no seu casamento? Nossa, eu ia estar no altar, seco, seco. Eu cansei de ficar falando nós. A Norte do Oeste nasceu em 15 de junho de 2013, a primogênita do casal e GEMINIANA, assim como o pai. E desde muito nova, ela já começou a aparecer no reality das Kardashians, o Keeping Up With The Kardashians, mas ela aparecia com uma tarja preta. Mas também não demorou muito pra colocarem a cara da bichinha no sol, né? Afinal, tem que monetizar. Mama Kris não pode aceitar umas coisas dessas. Lógico que, como uma boa GEMINIANA, a North é extremamente comunicativa, mas também ela é muito sensível. Se a gente for parar pra pensar, ela é a combinação do DNA de Kanye do Oeste e Kika Dasha. Ela possui o gênio forte do Kanye, tanto o criativo quanto o gênio forte do pai, mas também o carisma de Mama em Kika Dasha. Eu irei além e diria que Norte do Oeste é a combinação perfeita de Kika e Kanye. Desde muito cedo, ela já lida com a fama e, olha, lida muito bem. Sem se contar que a Norte já nasceu muito corajosa. Mais aranha, uma cobra, duas cobras e um sapo. E não somente ela joga com o que tem pra conseguir as coisas que ela quer. Como se não fosse o suficiente, a North deu uma palinha do talento dela num desfile da Fashion Week de Paris, cantando em nome do pai. Dona Kika Dasha ficou aos prantos em ver a filha cantando no palco. Sem se contar a participação icônica, História da Norte, em um dos clipes do pai Kanye do Oeste. E eu irei além, porque a Norte correu pra Liso hoje em dia andar. Não somente a Norte tá sendo muito que bem educada pela mãe Kika Dasha, porque, olha... Olha esse episódio que a Kika explica quem é Kanye e quem é Kim no mundo. E claro, né, se tem uma pessoa no mundo que é capaz de controlar Kanye e Kika é a Norte. Ela é a única que coloca ORDEM NO KINGARAL DO OESTE. Porque, vejamos essa entrevista em que a Norte simplesmente chega e fala Oi, essa sou eu. E a Kika está sem graça, né? Nós estamos no meio da entrevista. Ok, vá sentar na caixa lá e você pode nos assistir. Não, esse é um bom caixa. Não, não, não. Você está no meio da entrevista. Esse não é muito bom. Qual foi a inspiração atrás do design da nossa casa? Eu não sei. Eu não estou perguntando a você a pergunta, estou perguntando o pai. nasceu Dona, né? Dona, Dona, Dona. O melhor dos melhores momentos de Norte em que ela bota Kika no chinelo e mostra quem é que manda... E mostra quem é que manda nessa bosta. A criança Norte é tão peculiar que isso fica evidente até no nome. Porque quando a Kika apareceu no canal da Kylie no YouTube lá em janeiro de 2020 ela explica muito bem qual que é a história por trás do batismo de Norte do Oeste. Isso tudo começou com uma piada do Jay Leno em uma entrevista com a Kika grávida. De início, a Kika achou um nome horrível e disse que jamais chamaria a filha desse nome. Mas aí, né? O povo continuou falando ela conversou com pessoas inclusive com a Anna Wintour editora-chefe da Vogue e aí elas começaram a conversar e falaram assim é, talvez seja um bom nome, né? O jogo virou, não é mesmo? Gente, olha a Kika ela sempre pega as coisas ruins que acontecem com ela a Kika é uma usina de reciclagem de bad vibes eu amo essa mulher. E quando a Norte nasceu Mama Cris disse que esse nome significava energia maior também o ponto mais alto da união de Kika e Kami do Oeste POESIA! O mais bonito disso tudo é que se o casal Kimia está junto ou não independente disso a Norte sempre vai ser o ponto mais alto desse casal. E quando eu digo precoce é porque essa menina já estava modelando em uma das publicações mais importantes do mundo da moda o CR Fashion Book usando brincos de diamante Lohane Schwartz bolsa e broche da Chanel junto com a citação do Karl Lagerfeld nunca é cedo demais para se preocupar com a moda. Não bastava ela estar na edição de outono de 2014 do CR Fashion Book ela também estava na sessão de Legends LENDA LENDA Já nas passarelas ela estreou aos 5 anos de idade a convite da LOL Dolls que as bonecas que eu acho linda demais linda e cara porque a Colcha a filha da Cardi Biaama inclusive a Kika já mandou fazer bonecas personalizadas da North e da Chicago o mais lindo desse desfile é que ela estava usando a mesma jaqueta do Michael Jackson no clipe de Thriller além de ter aparecido na Harper's Bazaar com o Kanye e o Santo o poder né é o poder aí você pensa assim meu Deus essa criança com 7 anos com todo esse talento e qual é o seu talento? apertar o botão do like se inscrever no canal e mandar para o coleguinha talento eu olhei e disse talento antes disso ela já tinha participado de uma campanha para a Fendi com Kika e Mama Kris nessa campanha dela para a Fendi a hashtag MiaMyPikaboo era a celebração da conexão entre mulheres de diferentes gerações que não só para dar o close nesse shooting elas também foram para dar exemplo o CEO da marca ficou impressionado com a postura das Kardashian Jenner quando ocorreram problemas técnicos durante o ensaio chique sem se contar que ela foi capa da revista WWD em 2019 recebendo o seguinte comentário sem um Instagram público ou um canal próprio no YouTube ela é muito jovem para entender completamente o que é uma pegada digital e no entanto a dela já é extremamente popular disse Alexia Shenhenhen editora da revista especializada em moda e mais um trabalho para ser incluído no currículo de modelo da Norte foi estrelar a campanha da Skims ela apareceu ao lado da mãe belíssimas na linha infantil da Skims não somente ela também posou com a Card Crew dela que são as amigas que são todas Card inclusive a Penelope que é a Card P e mesmo não tendo ainda nenhum perfil nas redes sociais ela já marcou presença também no YouTube porque ela fez uma participação no canal da Jojo Siwa essa menina esquisita dos Estados Unidos que usa uns laços gigantes o que eu mais gosto da Norte é que ela puxou também a sinceridade do pai quando eu digo que a Norte é a junção perfeita do gênio do Kanye e o carisma da Kika é porque ela consegue reunir humores memes e shades em um só pacote como por exemplo no dia em que ela no dia em que ela não só desmente a Kika como também coloca a Kika no chinelo eu amei que a Gabi que é de Fortaleza escreveu assim Norte é espiculite aí eu fui procurar né espiculite é gracinha fofinha ligeira espiculite é que burro a Norte também é uma menina de família uma menina religiosa porque ela sempre marca presença e se destaca no Sunday Service que é o culto dominical do cani do oeste ela tá lá sempre dando close com as roupas dançando cantando e não demora pra essa menina aparecer no TikTok porque a própria Kika D'Archa falou que ela grava um monte de TikTok só não posta porque né ela restringe o uso das redes sociais pra criança e tá mais que certa Kika e que sirva de exemplo pra muitos pais aí porque gente rede social não é lugar de criança a não ser que esteja acompanhada pelos pais e ela já fez um monte de TikTok com os primos até com um suposto namorado que foi até entregar presente pra ela se tem uma coisa que a Norte mais me inspira essa coisa é looks essa menina entrega ela entrega porque a gente já viu uma prévia no vídeo de Natal das Kardashian que eu vou deixar aqui nos cards mas as combinações que a Norte faz gente desde muito nova ela já estava servindo looks como por exemplo esse casaco de pelo falso militante além disso Norte é um ícone acessível porque esse casaco que ela estava usando custava 120 dólares da marca Apaman outro look que eu amo é o vestido de alcinha com a brusinha que ela já estava usando em 2017 pra fechar esse look além do pentear do cachorrinho ela também estava usando uma sandália com pelo de alcinha esse outro look todo rosa esportista é representando a marca do pai de 2018 perfeita agora essa viagem que ela fez pro Japão eu acho que foi essa viagem que ela mais serviu ao mundo da moda porque as combinações que essa menina faz gente essa menina tinha 6 anos na época eu quero este colete essas plumas o tamanquinho de plumas que ela usa é perfeito a bolsa prata já não bastava o look que está todo brilhando e com plumas ela me taca essa calça verde metalizada e a Kika toda de preto e o santo todo de preto tá sentindo que ela se destaca até calada e não é qualquer bolsa não viu que a Gabi está me contando aqui que essa bolsa da Dior custa 140 mil dólar e é um modelo exclusivo porque foram produzidos só 10 unidades dessa bolsa que nem é bonita mas é exclusiva né é Dior mas ainda ela estava respeitando a cultura local porque foi produzida em colaboração com a artista japonesa Hajime Tsurayama quando você pensa que acabou ela coloca uma leg brilhante uma sainha uma manga bufante o tamanquinho de plumas que ela tem de várias cores e esse óculos maravilhoso e até básica essa menina se veste bem porque ela tacou uma jaquetinha jeans uma calça da adidas e mais uma vez o tamanquinho de pluma não demora eu arranjo um sapato de pluma porque eu já fui influenciado pela norte vem aí aproveita toda essa inspiração de looks de norte e do oeste e já manda esse vídeo pra sua amiga falar assim miga vamos comprar um sapatinho de pluma também tutupão mesmo fazendo esse tanto de coisa a norte também tem limites inclusive regras estritas de Kanye do oeste esse homem que adora umas regras umas regras doida inclusive mas com a norte ele até pegou leve uma delas é que Kanye proíbe maquiagem a não ser em ocasiões muito especiais por poucas vezes durante o ano que se deixar a norte sai toda pintada o dia inteiro o tempo inteiro assim como alisar o cabelo que só é permitido em raras ocasiões quando ela alisou o cabelo o povo caiu matando ela foi muito criticada mas gente foi a criança que pediu como a gente viu não é difícil pra ela dobrar a vontade dos pais outra coisa que eu gosto e me identifico com a norte é que ela adora uma referência japonesa nos looks ai norte já sou o caderninho é muito importante também que a criação da norte seja muito cuidadosa porque porque a família o clã Kardashian do oeste tem uma fortuna estimada em 2 bilhões de dólares sem se contar a berolinha que ela vai herdar de mão a Kris além do dinheiro que ela ganha com as aparições no Keeping Up que foi inclusive o pé de meia que fez com que a Kylie investisse na Kylie Cosmetics mas né self made o que eu acho mais doido na vida da norte é que ela não precisaria se preocupar com dinheiro pelo resto da vida e mesmo assim ela já dá indícios e é evidente que ela vai construir o império norte Kardashian do oeste de Tutupol agora o que eu quero conversar com você você acha que depois desse dossiê o destino do clã Kardashian do oeste está em boas mãos será que em breve poderemos ver a norte blogueira qual outra criança de famoso merece um dossiê me segue lá no Instagram arroba Breno Moreru e no Twitter arroba Breno Moreru e também segue a talentosíssima da Gabi que é arroba Gabriela da Li underline um beijo muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 Tchau, tchau.